Mas muita gente acabou com a pandemia no Brasil. Parece que as informações são positivas de que essa variante Ômicron pode prosseguir para um final, talvez, entre março e abril da pandemia e transformar realmente o que é um flagelo da humanidade numa gripe. Mas até lá vai que surge uma variante pior, mas a tendência é para que esse seja o último estágio dessa barbaridade, dessa calamidade que nós enfrentamos. Por que que os cientistas estão dizendo isso? Porque já tivemos vários tipos desse mesmo tipo de Covid. Já existe Covid já há algum tempo. Essa é a variação de Covid. Teve gripe aviária, teve gripe do camelo, é tudo de Covid. A Covid-19 é o SARS-2, que veio lá do pangolim, veio do laboratório chinês, veio do raio que o parta, mas veio. Então, a tendência é para que, naturalmente, essa variante Ômicron, que ela é menos letal, principalmente em quem não tem comorbidade, ela vem e vai embora em cinco dias e até agora não se sabe se deixa sequelas. Então, poderia ser o estágio final de casos, centenas de milhares de casos, milhão de casos por dia em alguns lugares. Os Estados Unidos apresentou semana passada um milhão de casos. A Europa não foi diferente. O Brasil, com esse apagão de dados aí, teve 50 mil casos, deve ser muito mais. Mas por ser uma variante que se espalha mais, ela, por consequência, se torna dominante e seria uma variante menos letal que as outras, delta, gama. E o Brasil não estaria sofrendo tanto, porque lá na Europa e nos Estados Unidos, eles pularam uma variante que foi mais fatal para a gente aqui, que foi a gama, aquela que surgiu aí, apareceu em Manaus e tal, e matou das 600 mil pessoas que morreram no Brasil, 400 morreram de gama. Talvez por ter pulado essa variante, essa variante Ômicron esteja sendo menos grave também no Brasil. Poderia ser o estágio final para a doença que estaria indo embora lá por volta de março e aí permaneceria como uma gripe. Mas vai saber se não pintar uma variante pior aí, tomara que não.